Tá gravando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, gente? Fiz o seguinte, chegou a época do frio, doi um agasalho pra alguém, doi cobertor. Bora fazer boas ações, tá bom? Deixa eu falar pra vocês, agora todo mundo que comprou motona lembra que poderia ter comprado uma nave. Oh, oh, oh! Porque nós usamos o quê? Ah não, fiote, vou comprar uma motona. Ah, e se chover? Mete a capa de chuva, mas botar o quê? Tá, 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 botar de meiota, botar de Tiger, F8, botar de GS, Botar de Hornet, Uou! É, mete ali a capa de chuva, toma chuva, mas tá de motona, tudo bem. A chuva você mete a capa de chuva e tá de motona, da hora. Mas e o frio? Fala pra mim, e o frio? Nem o Jaminto levanta, ele tá como, ó? Ninguém namora no frio, porque tá frio. Ninguém toma banho, não vem não, ai que não sei o quê. Ai que em casa tem chuveiro quente, eu tomo banho, mentira. Pode tá o frio que for, o chuveiro esquenta, mas sempre cai aquela gota gelada no meio daquilo. Eu sei, não vem meter o louco no pai, não. O frio ninguém toma banho, do frio ninguém quer nem namorar, ó. Ai que não sei o quê, pá, a mina é gata, mas tá frio, fiote. Você não quer nem sair de casa. Até o Gustavinha ali, parceiro meu, não quer sair de casa, porque tá frio. O cara vai ser lá do Ivo, barça. O maior frio você pode botar três agasalhos. Não tem o que fazer. Você não quer sair, às vezes você perde o rolê. Mete o louco, ai que não sei o quê, pá, porque tá frio. O moto tá no mecânico. Agora no calor, mano, no calor o cara pede até Uber, parça. O cara vai de carona, mas ele vai correndo, mas vai, porque tá calor. Ele quer comer. Vou dar uma namorada, meu parceiro. Agora no frio, até pra namorar, não é perto de prazer. Não namora. O moleque não levanta. Nós já não queremos trabalhar no calor. Quem dirá no frio. Banho nós não tomamos. E quem comprou uma tona, que achou que tava roubando a cena. E aqueles que pegou um cascai, comprou um carrinho velho, pagou três, quatro, cinco, seis, sete mil no carrinho velho. Dez mil no carrinho velho. Quinze mil no golzinho G3. Dezesseis mil no golzinho G4. Dezessete mil no lastrinha 2001. Hatch. Aerofolezinho, hã? Aqueles caras que pagou vinte conto num golfão, um golfo sapão ajeitado, dezoito pila. Ou que pagou trinta mil no golfão, Sportline, trinta e dois conto. Em vez de ter comprado uma meiota, uma Hornet, comprou um golf, comprou um Astra. Até o cara que comprou um Fiat estilo. Ó, parabéns. Porque chegou frio, ele chama a gata, não estraga a chapinha, namora no carro, não passa os apuros. Mano, só não vai comprar carro a álcool, porque no frio o carro a álcool também é outro B.O., meu parceiro. Eu já tive carro a álcool, tá ligado? Tinha que puxar o tal do afogador e tec, 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 três horas pro bagulho pegar. Mano, tinha frio, que eu nem tentava ligar o carro. Às vezes eu abri o meu carburador, já mandava aqui, ó, tá ligado? A garrafinha de desodorante, jogava gasolina direto no carburador, vrá, pro baguizão pegar. Mas, mano, é embaçado o frio pra carro a álcool, véi. Meu truta, cê pena. Até os modernos. Tem gente que só anda no álcool, que esquece de botar gasolina no reservatório também, ó, e não funciona. Então, não é nem piado que eu vim falar hoje, é utilidade pública. O frio, se você tem uma motona, tá podendo negociar pra pegar um carrinho, pega. Agora é hora dos carros. Não tem época, ah, que tá aquele calorzão, todo mundo vai pra beira de rio. É rio, é rio, jet ski, lanche, at, canoa. O cara tá de canoa, tá melhor que o seu, porque o cara tá no rio. O fluxo é nos rios, todo mundo virou aquaman. Agora chegou o friozinho, ninguém vai pro rio. Vai ter um de outro atípico que vai ser aquele sol, o cara vai pra beira do rio. Mas fez friozinho, o rio brecou. E quem tiver náutico, investido e mobilizado, lancha, jet ski, essas horas, ó, vai ficar parado um bom tempo. Cê tá ligado que vai. Ai, nego, tá com inveja? Pode ser. É nada, meu truta, vai ficar parado. E nós, tem que viver. Como que vive no frio? Carrinho velho. O carrinho velho vai salvar. Às vezes, vai tá com o carrinho sem documento. Pra andar até perder. Recibo, nunca viu. Documento, só tem o dock de andar, não adianta nada. Porque os homens menores que pararam, ó, para, para, encosta. Morreu, é prisão no carro. Vai chamar o guincho. Só que dependendo do jeito que você troca ideia com os homens, às vezes até libera. Cara, se você tiver com uma gordinha ali, ela falar que tá grávida, ó, a mulher tá grávida aí. O policial fala, vou, ótimo, tá com o dock vencido, mas a mulher tá grávida. Se eu prender, eu vou até atrasar o lado dele, mano. Mas tá atrás do quê? Armas, drogas, sequestro. Libera o cara, documentinho vencido. Às vezes até libera. Se você tiver ali, ó, na bondade, se você não tiver atrasando o lado de ninguém, às vezes os homens até liberam você. Agora, motona, no frio, não adianta nada. Arruma um carrinho. Se você tá mexendo aqui agora, aqui, ó. Ô, Netinho, talvez essa ideia é essa, quem sabe? Arruma um carrinho e bora fazer acontecer, tá bom? Compra carrinho velho. No frio, o carrinho velho salva as periferias. Se você é da quebrada e chegou o frio, além de você arrumar um agasalho, eu sei que banho você não vai tomar. Estrala o Rinodê, fica cheiroso e arruma um carro velho, tá bom? Deixa o like, seu comentário, inscreva no canal, ative o sininho. Tem vídeo lá no TikTok, tem vídeo lá no Instagram, tem vídeo lá no Facebook. Tem vídeo em todo lugar aí do Netinho Maior pra você dar risada. Tem uns eventos rolando, vou estar atualizando vocês. Vou trazer uns videão aqui pesado. Sumi, mas voltei. Às vezes nós achou que foi, mas também não foi. Então nós tá aqui de novo, entendeu? Vocês vão ver muito essa carinha aqui que o Senhor deu pra vocês, ó. Tá bom? É nóis, tamo junto. Se pá nós é feliz e nem sabe, sem reclamar, só agradece. Hora que você quiser reclamar, para, comece a rebobinar. Tudo que você já viveu, já comeu o pão que o diabo amassou e agora quer reclamar? Respira, de onde eu vim, aonde eu tô, pra onde eu vou. Vou agradecer, não vou reclamar, que a vida é isso mesmo. O mundo não gira, o mundo capota, pica e roda gigante. Tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima, tá lá embaixo. Pensa nessa forma, tire força de onde não tem. Faz acontecer e vai pra cima, que a vida é uma só. Tá passando a milhão. Tamo junto? Fala pra mim, já comprou um carrinho velho pra andar até perder? Não? Precisa comprar. Fala pra mim, já tava de motão e passou uns apuros? Não, Netinho, passa a apura. É com a Titã mesmo, meu Deus. Troca essa Titã no carro, velho? Não sei. É melhor você arrumar uns agasalhos, porque também se pegar um carro, velho, pra não te servir, moiou também. O lance é quem tá de motona e podia tá de carro até bom. E tá de motona e tá sem carro. Essas horas ele vai lembrar do que eu tô falando. Ai, pai. Tamo junto, é nó.